Vem comigo aprender a fazer um sorvete de paçoca feito à mão, artesanalmente, não precisa de batedeira, não precisa de liga neutra, não precisa de emulsificante, é simples, prático e qualquer pessoa consegue fazer sorvete em qualquer lugar, tá? Simples, prático, delicioso e ó, muito fácil de fazer. Hoje é dia de sorvete de paçoca, uma das receitas que muita gente pediu e essa aqui que me pediu também com vontade foi meu amigo vermelho, bem conhecido. Nas nossas redes sociais vizinhas ali, né, vocês já devem ter ouvido falar nele, ele é um tetraplético que é fera no Fortnite e jogos de videogame, já até concorreu a prêmios, viu pessoal? Se você ainda não segue ele, ó, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as redes sociais dele, joga só com a boca, vocês acreditam? E ele me deu a sugestão de fazer esse sorvete de paçoca que você viu aqui, ó, já atibuei tudo aqui dentro. E junto com essas paçocas, é claro, vamos colocar o leite condensado, que nós vamos fazer uma base. Olha como é que esse leite condensado tá bem condensado, bem grossinho, né, ó. Vou colocar também o creme de leite, a manteiga ou a margarina e gema, tá? Duas geminhas. E vou misturar isso aqui ainda com o fogo desligado antes da gente poder adicionar o último ingrediente aqui, tá, ó. Tudo já misturado, vou ligar o fogo, tá, fogo médio e vou adicionar, ó, leite, tá. Como aqui contém amendoim por causa que é paçoca, né, esse amendoim vai fazer engrossar naturalmente essa nossa base aqui. E o leite vai deixar ela mais cremosa, tá, é claro que ela vai cozinhar aqui, vai reduzir um pouquinho e vai deixar essa base com a textura perfeita, tá bom? E é exatamente assim que tem que ficar, olha. Só ferveu, foi cinco minutinhos, foi o ponto disso aqui ferver mesmo, tá vendo, ó. E olha como é que ele engrossou. Olha isso aqui, esses pedaços que vocês estão vendo aqui é do nosso amendoim aqui, da nossa paçoca, tá. Isso aqui tudo vai dissolver depois. Olha só, só ferveu, engrossou por causa do amendoim, então, ó, desliga o meu fogo e vou transferir isso aqui. Imediatamente pra uma travessa, tá. Base de amendoim já colocada, olha só como é que ele fica, ó, bem cremosinho, tá. Vou levar esse negócio pra geladeira pra ele ficar bem gelado e pegar ainda mais consistência pra gente poder ir pra nossa próxima etapa e aí sim formar o nosso delicioso sorvete de paçoca. Combinado? Vamos lá. Olha só, nossa base já tá geladinha, mas daqui a pouco eu falo sobre ela, porque agora, ó, nós vamos fazer aquela base. Pra poder transformar essa base aqui em sorvete, né, que eu gosto de usar, vocês sabem, a nata. Chega o foco, meu amigão. Aí, garoto. A nata, ela passa mais sabor quando tem mais gordura e deixa o seu sorvete com mais qualidade. Lembra muito um gelato, viu, pessoal, o sabor e a textura que a nata deixa quando você faz um sorvete, né. Que sorvete, ela precisa, todo sorvete, né, precisa de uma gordura de boa qualidade pra ser transformado em sorvete. E nada melhor do que uma gordura de nata. Não tem nata, não quer usar nata, você pode usar creme de leite fresco. Não quer usar creme de leite fresco, pode usar creme pra chantilly, aquele baratinho lá do, da caixinha, né. E aí você bata ele com batedeira, aí batedeira chega pro chantilly. No caso, a nata permite que eu bata a mão, ou seja, eu vou fazer sorvete a mão e ela vai ficar em textura de chantilly, vocês acreditam? Se você que é novo no canal, não viu meus vídeos de sorvete, vou deixar aqui pra você, ó, uma playlist, tá, de sorvetes que eu já fiz aqui. Já fiz sorvete de pistache que viralizou aí nessa internet, sorvete de morango, sorvete de abacaxi, sorvete de maracujá, e tem sorvete de mais da conta aqui nessa playlist, tá. Então clica aí e assista. Como eu falei, a nata permite que a gente bata a mão e chegar a ponto de chantilly, ó. Vocês podem ver que eu vou bater, 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 até ele ficar o ponto de chantilly, ó. Vamos lá. Olha só, bati aqui, ó, em menos de um minuto, olha só. Ponto de pico, ó, ponto de chantilly. Se você quiser ele mais durinho ainda, pode bater, tá, mas essa consistência aqui, ó, cremosinha, é a ideal. Bater nada demais, ela vira manteiga, vocês sabem, né. Então, ó, esse é o ponto ideal. Então o que eu vou fazer aqui agora? Colocar essa nossa base aqui, só que antes nós temos que trabalhar essa base. Como assim trabalhar essa base, Will? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Pegar aqui a mesma colher minha da nata, ó. Olha só a cremosidade que tá. Colocar essa base de paçoca. Olha isso aqui, meus amigos, olha isso que lindo. Show demais, né. Então, nós precisamos que essa base aqui, ela fique mais um cremoso, porque ela tá gelada. E como é um amidoinha, ela fica mais consistente. Então, ó, é só você pegar a colher, ó, e bater aqui, ó, 30 segundinhos. Que ela vai ficar um pouco mais lenta. Pra falar a verdade, ó, já ficou, ó. Sempre que eu tô falando com vocês aqui, ó, já tá na textura ideal. Então, o que que eu faço? Pego a nata, coloco a minha base, tá bom? Como um amendoim aqui, ele cozinhou, ele perdeu textura, né. E se você me acompanha aqui no canal há muito tempo, você sabe que eu sempre gosto de sorvete com textura. Então, pra isso, eu peguei o restante, ó, da caixinha, né, porque a caixinha geralmente vem com 10. Então, peguei o restante, dibuiei aqui, ó, tá vendo, ó. Dibuiei bem dibuiadinho, e agora é só jogar aqui. Vou deixar um pouquinho aqui, ó, só pra poder finalizar no final, tá. Aqui, ó, vai me dar mais textura no sorvete. Agora é só incorporar, tá. Sempre com movimentos de baixo pra cima, pra essa nata incorporar com delicadeza. Olha só como é que vai ficando. Que coisa mais linda, olha. Olha essa massa de sorvete, meus amigos, olha isso. Olha. Meu Deus. Nossa base de sorvete já tá prontinha, olha só. Feito à mão. Não precisou de batedeira, emulsificante, liga neutra, nada. Tudo feito à mão, vocês viram aí, né, ó. Agora é só pegar essa deliciosa base, ó. E chuchar aqui dentro, ó. E aqui agora com aquele restinho de paçoca, ó. Só fazer um acabamentozinho, como eu falei pra vocês, ó. Só jogar aqui em cima. E tá pronto o nosso sorvete de paçoca. É claro, tem que levar pro freezer, né. Vou levar ele lá pro meu congelador. Vou deixar... Olha essa coisa linda. Vou deixar lá no freezer até que ele congele e já mostro pra vocês como que ficou esse delicioso sorvete de paçoca. Vem lá. Agora é a hora que eu passo a pouquinho de vocês virarem um brejo. Olha só como que ficou essa bela bola de sorvete de paçoca. Olha isso aqui, meus amigos. Olha a qualidade desse sorvete, ó. Agora vem comigo aqui. Eu peguei até com uma colherzinha pra realmente parecer com uma sorveteria, ó. Olha só a cremosidade, ó. Olha isso aqui, ó. Olha a qualidade. Olha isso aqui. Olha a qualidade desse sorvete, chão. Pera aí. Hum... Meu Deus do céu. É. Ó. Olha isso. Olha. Hum... É um dos melhores sorvetes que eu já fiz aqui no canal disparado, viu, meus amigos. Simples, fácil, rápido de fazer. Façam, que vocês vão adorar. Estão servidos? Tchau.